Seja, meu braço em mim tem de amor, que o meu coração chorou, chorou Que ama me toca, que não tem mais forte amor, porque meu coração chorou, chorou Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui para o canal Nossa, depois dessa batição toda de cabelo, olha o meu estado E quando eu arrumo meu cabelo, roda a vinheta Bom pessoal, hoje eu estou aqui para gravar o vídeo, que é respondendo algumas perguntinhas sobre quem? Sobre a minha pessoa, ignora essa cara que essa faz, porque eu estou com muita rinite hoje Eu estou muito feliz para gravar esse vídeo, porque eu sempre quis gravar esse vídeo Aí eu postava assim, me faça uma pergunta E ninguém me fazia pergunta nenhuma Até que dessa última vez eu tornei a colocar, porque eu sou insistente Coloquei pela última vez, me fizeram várias perguntinhas E hoje eu estou aqui para responder 15 dessas perguntas Beleza Não se esquece de comentar, não se esquece de se inscrever no canal Deixe seu like e ative o sininho de notificações, gente Sério, ativa o sininho de notificações Porque tem algumas pessoas que vieram me perguntar Por que o YouTube não está mandando meus vídeos para elas E eu também não sei porquê Mas verifica aí se você tem um sininho E se você não for inscrito, inscreva-se Não se esquece de deixar o meu joinha Deixa o joinha no meu vídeo, deixa o joinha aí Deixa o joinha Agora pode continuar assistindo o vídeo Quem está me acompanhando aqui já sabe que eu gravo pelo meu celular, né Então eu peguei algumas perguntinhas e coloquei aqui neste papelzinho E eu vou respondendo algumas perguntas Gente, sério, a pergunta que mais me fizeram foi Mário, você gosta de mulher? Mário, você já pegou mulher? Mário, você já pegou mulher? Gente, eu tenho um cara de lésbica mesmo Que gosta de mulher Sério, me fizeram muito essa pergunta E se você quer saber a resposta, continue assistindo o vídeo Que em algum momento do vídeo eu vou responder esta perguntinha Beleza Eu vou começar respondendo a primeira pergunta A primeira pergunta depois dessa que foi mais perguntada A primeira pergunta que foi anotada aqui no caderno Eu estou igual a Faustão, gente Com aquele monte de papel na mão Eu estou igual a Faustão E a primeira pergunta foi da Tainá Ela me fez uma pergunta já sabendo que a resposta seria para ela mesma Que foi Qual amiga você tem mais intimidade? A Tainá, a própria que me perguntou Ah, esperta A segunda pergunta foi da Amanda Um beijo, Amanda Um beijo, Tainá Amanda perguntou Tem vontade de vir para a conquista? Então, sim Eu tenho vontade de voltar em conquista Não agora Pretendo voltar bem depois Mas sim, tenho vontade Eu não tenho nada contra a cidade O problema são os moradores Mas um beijo pra vocês Daí O Jonathan perguntou Tem uma chance de te conhecer melhor? Sim, Jonathan Você tem É só continuar assistindo meus vídeos E você vai me conhecer melhor A próxima pergunta Quem fez foi o Daniel Um beijo, Daniel E foi Por que você não namora? Quer saber o motivo que eu não namoro? Eu posso me virar sozinho Eu sou bem vivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Eu não posso acreditar-o E o melhor é me fechar A próxima pergunta É da Carol A Carol perguntou Um beijo, Carol Ela perguntou Você acha que sua filha Você acha que quando sua filha crescer Ela vai entender o motivo Por qual a avó está criando ela? Então Eu acho que sim Por quê? A minha filha Ela gosta muito de morar com a minha mãe Ela tem preferência de ficar com a minha mãe Se fosse até pedestre Ela estaria comigo Mas eu gosto de ficar com a minha mãe E tipo assim Ela está sendo criada Crescendo Tipo Eu falo pra ela Minha mãe fala pra ela Que eu amo ela Ela está com a vovó Porque ela quer Entendeu? Então eu acho que sim Ela vai entender bem A próxima pergunta É da Ruth A Ruth perguntou Um beijo, Ruth Ela perguntou assim Quais suas metas para 2020? Então As minhas metas para 2020 A primeira É não levar para 2020 Metade das pessoas Minha primeira meta para 2020 É não levar metade das pessoas Que eu conheci em 2019 Para 2020 Conheci nesse ano Muitas pessoas hipócritas Mentirosas E coisa e tal Minha primeira meta é essa E também eu pretendo terminar meus estudos Ano que vem Pretendo crescer muito no YouTube E crescer aqui no YouTube E coisa e tal Tipo Meu sonho sempre foi gravar vídeo Agora que eu estou gravando E a meta para 2020 É focar mais no YouTube E deixa eu ver mais Ah Acho que são mais Ah Tirar minha carteira de habilitação É uma meta para 2020 também O Micael perguntou Como você perdeu a sua virgindade? Você gostou? Sim ou não? Então Como eu perdi? Todo mundo sabe Mesmo já que tu também perdeu Então Na época Na época Como se eu fosse velha Eu perdi lá em 2014 2013 Por aí Eu tinha gostado Na época Hoje em dia Eu me arrependi De quem foi No momento que foi E na época que foi Só isso A Bia perguntou Mari Como faz para manter o brilho Do seu cabelo? Então gente A maioria das pessoas Falam que meu cabelo É muito bonito E coisa e tal Mas eu não faço nada No meu cabelo Eu simplesmente Eu vou mostrar para vocês O shampoo e o condicionador Que eu uso E uma vez ou outra Eu faço uma hidratação Que tem até um vídeo aqui no canal Ensinando a fazer essa hidratação E eu faço muito difícil Mas eu faço ela O que eu faço É lavar com esses shampoos aqui Que é muito barato E eu amo eles De paixão Gosto muito desse shampoo E desse condicionador É o que eu uso E uma vez ou outra Eu faço uma hidratação Que já tem vídeo aqui no meu canal Ensinando a fazer ela E eu cortei meu cabelo Gente Tem pessoas que estão Que é o meu cabelo Tipo essa ondulação Do meu cabelo Ele é bem ondulado Tem pessoas que são apaixonadas Por essa ondulação Eu não gosto Clica né E o Pablo perguntou Você foi embora para São Paulo? Você é irmã do Flávio? Então Sim eu vim para cá Para São Paulo Porque eu quis mesmo Não teve nenhum motivo Nada de mais Eu só quis mudar E mudei E sim eu sou a irmã do Flávio Ah A Jamila e Eduarda Perguntou Jamila e Eduarda Não é uma pessoa só Tá gente O nome que é de outra Eu falei errado A Jamila e Eduarda Perguntou Qual é o seu sonho? Então gente O meu maior sonho É fazer faculdade de direito Esse é um dos meus maiores sonhos E pretende se casar Deus que me livre Eu não quero casar gente Eixa o arroz O arroz O arroz O arroz Gente do céu Eu estava aqui gravando o vídeo Esqueci o arroz que está no fogo Mas está tudo bem Não queimou muito não Não queimou muito não Só pregou Mas tudo bem Quem nunca esqueceu o arroz no fogo? Você é burro cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Eu estava respondendo A pergunta da Jamila e Eduarda Que se eu pretendo me casar Gente não Nunca foi o sonho meu me casar Eu não quero me casar Já tive a experiência de morar junto Não gostei Coisa e tal Não quero casar Minha amiga Carol Que ela me fez uma pergunta aqui Ela se casou Sábado passado E ela falou assim pra mim Você vai se casar E eu vou estar aqui Pra jogar na sua cara Que você falou que vai me casar E se está casando Vamos ver né Mas eu não pretendo me casar A Leisiane perguntou Você se sente bem gravar vídeo? O que você sente Quando grava vídeo? Tipo a mesma pergunta Feita duas vezes É Eu amo gravar vídeo gente Sempre foi um sonho meu Gravar vídeo para o Youtube Eu tenho um canal aqui no Youtube Tem quatro anos Só que eu nunca postei nada Nunca fiz nada no meu canal Só que eu criei e deixei aberto E quando foi agora Nos três meses Eu tive a iniciativa De gravar o primeiro vídeo Do meu canal Eu gravei E estou amando gravar vídeo Se você está gostando Já deixa o like E também Comenta aqui embaixo O que você está achando Do meu canal Dos meus vídeos Porque eu estou amando A Ana Carla perguntou Um beijo Ana Carla Um beijo Leisiane Um beijo para todo mundo A Ana Carla perguntou Qual a sua maior dificuldade No Youtube? E qual a sua motivação Que te motivou A criar um canal no Youtube? Então gente A minha maior dificuldade Eu não tenho maior dificuldade No Youtube Porque assim Eu aprendi a editar Eu aprendi a fazer banner Eu aprendi a fazer tudo Tipo Eu me preparei para gravar vídeo Há quatro anos Entendeu? Tem quatro anos Que eu tenho um sonho De gravar o que eu gravei Mas que eu sempre pesquisei Vídeo de editar Eu sempre pesquisei Como fazer banner E coisa e tal Banner Essas coisas Então eu não tenho Nenhuma dificuldade No Youtube E se eu tiver Eu sempre procuro No Youtube mesmo Porque sempre tem aqui No Youtube tem tudo Já tem ensino Fever água Tem aqui no Youtube E ela perguntou Qual a sua maior motivação? Tipo O que me motivou A criar um canal no Youtube? Então Lá em 2014 Acho que foi em 2014 Logo quando eu comecei A assistir vídeos no Youtube Ou em 2015 2016 Por aí Eu não lembro o ano exato Mas eu lembro Que logo quando eu comecei A assistir vídeos aqui No Youtube E coisa e tal Eu tinha conhecido O canal da Gabi Magsã E da Mari Cavilha Foi esses dois Na época Na época Olha como se eu fosse muito velha Se chamava Casado aos 17 As duas Então Eu comecei a assistir O vídeo delas E coisa e tal Comecei a ter amor por isso Aí eu decidi gravar O meu vídeo Pro meu canal No Youtube Querer fazer vídeo De casados E coisa e tal Porque na época Eu morava Estou muito culpada As minhas filhas Que hoje Graças a Deus Não moro mais Comecei a ver elas Gravar vídeo E coisa e tal E foi elas duas A Gabi Magsã E a Mari Cavilha Eu gosto muito Elas duas Vamos para a próxima Pergunta Cadê? O Léo perguntou Você já ficou Com outra mulher? Foi a pergunta Que mais foi me feita Teve uns 5 pessoas Que me perguntou A mesma coisa E eu vou responder Não gente Eu nunca fiquei Com outra mulher E não sei Tipo assim Eu não sei Se eu me sinto Atraída Por outra mulher Não sei É uma coisa Muito complicada Então vamos Não tocar Neste assunto Mas eu nunca Fiquei com outra mulher Nunca flertei Com uma mulher Se já Não estou Lembrada A Letícia A Letícia perguntou Qual o real motivo Da separação Entre você E o pai E das suas filhas No caso Ela falou Princesas Um beijo Um beijo para a Letícia Obrigado pelas princesas Então O real motivo Foi que A gente não se gostava mais A gente desgastava Muita relação E coisa e tal E não estava fazendo bem Nenhum pra ninguém Pra ele E porque também Né gente Muita traição Da parte dele Não da minha Esse foi o real motivo Estou sendo super sincera O Êtalo perguntou Você está namorando? Não gente Eu não estou namorando E nem pretendo namorar Minha meta de relacionamento É nunca mais ter um Porque sempre é assim Quando eu encontro Uma pessoa legal Ela acabou de sair De um relacionamento sério E não quer se relacionar sério Com ninguém E quando é uma pessoa Que é tudo de bom Eu não gosto da pessoa E é isso Acho que as perguntas Acabaram E eu não estou namorando E nem pretendo namorar Por agora não Deixa eu ver Acabou Então gente O vídeo de hoje Foi esse As perguntinhas Que me fizeram Foi essa Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Coloque aqui embaixo Nos comentários Qual tipo de vídeo Que vocês querem Que eu traga Para o meu canal Beleza? Pode ser desafio Que vocês quiserem Um beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau